E vamos ver agora como você cria seu cartão de visita virtual. Você recebeu este e-mail, lembrou? O primeiro link para entrar para ver meu cartão de visita. O segundo link para se cadastrar. Primeiro passo, cadastra-se no site milionardoborso.com.br barra o número da pessoa que indicou você. Então você entra aqui e você se cadastra. Tem aqui um link cadastra-se. Você pode ver o link cadastra-se embaixo. E no link, você vai colocar todos os... Aqui você vai se cadastrar. Colocar seus dados, etc. Aliás, quando você chega aqui, muito importante, aqui, outros dados, planos. Escolha um dos planos. Clicando na seta ao lado. Então você clica na seta aqui. Vai aparecer milionardoborso, plano bronze. Milionardoborso, plano prata. Milionardoborso, plano... Platina. Plano diamante. Plano hard biscuit. Então tem vários... Todos os planos. Você escolhe os planos e você continua. De qualquer forma... De qualquer forma... De qualquer forma, essa é a forma que você... Ups... Se cadastra. Você cadastrou... Assim que você se cadastrou, você vai receber no seu e-mail um número com oito dígitos. Ok? Esse número de oito dígitos, o número de ID. Guarda esse número. Ok? Guarda esse número. Vamos agora. Passo número dois. Efetua o download do aplicativo do Play Store. Então vamos lá no Play Store. Esse Play Store, vamos ver... Ops... Esse é o Play Store. De Google. Clica nele. E você aqui na busca... Coloca o termo... Hot BizCard. Hot BizCard. Vai aparecer Hot BizCard. Você clica nele. Você instala ele. Depois você abre. Clica nele. Abrir. E vai aparecer isso. Vai aparecer. Você clica aqui. Esse é o casco da Hot BizCard. Ok? Você vai preencher tudo aqui. Você vai... Aqui, você vai preencher seu número. Aliás, aqui aparece o número, porque esse meu celular, meu... Já tem número. Já tem esse meu cartão de visita. Mas aqui vai aparecer o número. Aqui, se você clicar aqui... Você pode escolher... Qualquer uma das fotos... E colocar isso... Em vez da imagem da foto aqui. Aqui, se você coloca a câmera... Você tira a foto de você... E a foto vai aparecer nesse quadro aqui. Aqui, você pode colocar... Se você tem site com cupom... Que você pode usar cupom... Se você clicar aqui, ele vai... E você pode colocar... O código do cupom. Ok? Esse botão aqui é muito importante. O botão da mídia. Se você clica nele... Veja o que acontece. Vai aparecer duas opções. Carrega uma... Mensagem de voz para o seu cartão. Então, você clica aqui... Ok? E você escolhe a do seu celular... Uma mensagem de voz que você gravou já antes. Entendeu? Eu já escolhi... Então, não precisa... Não vou fazer isso... Mas... Você escolhe uma mensagem de voz. Depois... Você escolhe um banner. Clica aqui... E você vai escolher um banner. Aqui... Vamos escolher um banner. Ok? Só para... Motivo de demonstração. Tá bom? Depois você clica em upload. Ok? Já fez upload. Aparece uma mensagem. Por favor, seleciona uma mensagem. Ok? Porque já fiz upload. Ok? Aí, você vai sair. Vai voltar. E você vai começar a preencher seu telefone. Você vai colocar seu celular. Sua mensagem de texto. Que é seu cartão de visita. Pode ser qualquer mensagem de texto. Você vai preencher. Aqui você pode... Aqui você deixa em branco o seu e-mail. Aqui coloca seu site. Eu coloquei meu site aqui. Aqui você coloca seu endereço. Ok? Aqui coloca classificado. Escreva aqui. Smartphone. Sabe como ganhar fortunas no seu próprio smartphone. Entre no site. Ok? Aqui você coloca seu endereço do Facebook. Aqui você coloca seu endereço do Skype. Seu endereço no Twitter. Seu endereço do LinkedIn. Aqui você... Isso é importante. Aqui você coloca seu endereço do YouTube. Você pega o filme da sua empresa. E você copia e cola ele aqui. Ok? Ok. Seu cartão de visita está quase pronto. O que falta nele agora? Você só falta dispará-lo. Você pode dispará-lo em três formas. Pode dispará-lo aqui. Vai aparecer toda a lista de e-mails. Olha. Eu tenho mais de dois, três mil e-mails. Só no meu celular aqui. Vai aparecer todas as... E você vai abrir uma lista de todos os e-mails que eu tenho aqui no meu celular. Amazenados. Vamos pegar um número. Vamos pegar um e-mail meu. Você pode escolher todos. Se você escolhe todos, ele vai selecionar todos os e-mails. Ou se você quer escolher só alguns nomes, você escolhe um a um se quiser. Vamos escolher só um. Vamos pegar meu e-mail. Começa com L. L. E. G. Achei. Você selecionei esse e-mail. Confirma. Confirmado. Ok. Aí eu vou clicar em Enviar. Enviando. Operação realizada com sucesso. Quer dizer que eu recebi. Acabei de enviar esse cartão de visita já pronto com todas as imagens, com tudo pronto. Eu coloquei, preenchei todos os dados. Vamos ver como esse cartão de visita... Aliás, esqueci. Antes de ir para frente, eu vou clicar aqui. Ok? Eu vou ver todos. Você pode ver todas as suas redes sociais. Você clica aqui. Eu posso... Se eu clico aqui... Eu vou... Desculpa. Eu vou entrar no Facebook. Eu posso... É... Só postar isso no Facebook. Já está no Facebook. Se eu clico aqui... Eu posso mandar isso para todo o meu WhatsApp. Toda a minha lista de WhatsApp. Ok? Eu não vou... Enviar para... Um momento leva um pouco para abrir. Se eu clicar aqui... Vai aparecer toda a lista do WhatsApp. Ok? Então, o meu cartão de visita está pronto para disparar. Eu posso dispará-lo também via SMS. Se eu clico aqui... Vai aparecer toda a lista das pessoas. Todos os telefones. Eu tenho mais de... Sei lá... 500 telefones. Então, a beleza do cartão de visita virtual... Que você pode dispará-lo para toda a sua lista telefônica. Toda a sua lista do email. Toda a sua lista do... Todas as redes sociais. Ok? Só para... O cartão de visita está pronto. Vamos ver se aquela imagem chegou. Eu vou entrar aqui. Vou entrar na... Vou entrar... Vou ver se... Recebi o e-mail... Recebi o e-mail... Como aquela imagem de pássaro. Você lembra? Aqui eu vou clicar... Essa é a terceira tentativa aqui. Ok? Vamos clicar aqui. Você viu? O banner superior do pássaro aparece... Ele também aparece embaixo. Então, o cartão de visita... Com o banner superior e inferior aparece... Ok? Basicamente é isso. Como você pode ver... O cartão de visita virtual pode ser usado para divulgar seu negócio. E, aliás... Se você não tem negócio... Você tem o negócio do próprio site... Milionário do Bolso. Ali você vai divulgar... Você vai vender todos os produtos da American Seminaries. Ok? Então, vai lá. Vai em frente. Cria seu cartão de visita... Cadastra-se... E comece a divulgar seu negócio... Comece a ganhar dinheiro. Este é Robert Abraham. Abraços. Te vejo em breve. Tchau, tchau, tchau.